Então, daí por diante, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para me sair do Canário do Reino. Eu pedi a ele, né? Eu pedi. Por favor, para ele não me tirar da banda. Foi muito triste para mim. Só que quando eu fiquei doente, assim mesmo, eu tive que me internar, fiquei dois meses internada e fui fazer o processo de hemodiálise, para depois o médico me liberar, o nefrologista, para mim trabalhar. Ele disse, você pode, mas aonde você for viajar, você tem que levar alguns materiais necessários para você poder fazer o tratamento. Eu disse, doutor, mas até quando eu vou fazer esse tratamento? A hemodiálise. A hemodiálise. Eu sei que tem pessoas que procuram hospital onde está, se vai viajar, né? Tipo, procura aqui nessa cidade, onde é que tem, aí vai com cadastro e consegue fazer, né? Isso, é desse jeito. É complicado. Eu disse assim, doutor, detalhe, Arlindo, eu sempre fui responsável por mim mesmo. Eu nunca tive um responsável por mim, assim, em relação a paciente, que eu estou te dizendo, entendeu? Sim, acompanhante, essas coisas. E, acompanhante, hoje eu tenho, graças a Deus, o meu esposo, né? Mas, na época, eu era sozinha, né? E tinha que ter alguém da família para a junta médica chegar e falar, olha, ela vai fazer esse tratamento por um tempo indeterminado até um transplante. Eu não tinha ninguém mesmo nesse lado para me apoiar. E eu perguntei à junta médica, eu disse, e aí, como é que vai ser? Né? Sempre perguntei assim, desse meu jeito. Como é que vai ser? Até quando eu vou fazer isso aqui? E eles cochichando para um lado, para o outro, eu disse, fala a verdade, diga logo, eu quero trabalhar. Posso trabalhar? Pode. Mas, eu disse, pois, qual é o mais? O mais eu enfrento. Eles falaram que eu tinha que viajar, levar os equipamentos, só que eu já saía com os materiais necessários para a hemodiálise. E a clínica que eu fazia, a hemodiálise, aqui em Fortaleza, eles mesmos se responsabilizavam em ligar para a clínica mais próxima da cidade, a qual a gente ia fazer os shows. Olha, Arlinda, era um sufoco. Isso tudo na Canária. Tudo na Canária. Esse tempo que tu passou internado, sem cantar, sem nada, tu continuava lá. Isso, aí esse tempo que eu passei internada, foi a época que a Joelma entrou, né, porque estava precisando de cantora. Isso. E aí ela gravou o CD de Arrasta Pé conosco, aí eu também engravidei, foi um processo danado, e assim, enfim, ela trabalhou conosco lá, uma grande profissional. Depois entrou a Gleice Gomes também, uma grande profissional. E foi aonde a Canária do Reino foi dando oportunidade a outras cantoras, devido ao meu problema de saúde, né? E aonde eu chegava, Arlinda, eu tinha que fazer o tratamento. E tem mais, eu ia só. Só eu e Deus, acredita? Só eu e Deus. Eu até conversava com algumas pessoas, dizia, ó, vamos comigo e tal, né? Mas as pessoas cansadas do show, meus amigos super cansados, eu entendo todos eles, né, e tudo. Claro que eles queriam dormir, né, queriam dormir e descansar. É, e eu saía para fazer o tratamento, eu tinha que viajar às vezes, 300 quilômetros. Por muitas vezes eu chegava na hora do show, acredita? Da hemodiálise eu entrava logo no camarim, trocava de roupa, subia para o palco e não tinha quem dissesse que eu fazia o tratamento. Não tinha. Tu não deixa a pessoa fraca, não? Tonta? Deixa. Deixa as pessoas fracas, deixa as pessoas tontas. Só que, assim, quando eu ia fazer o show, eu sempre pedia para eles diminuírem a hora, porque são quatro horas de tratamento na máquina, sabe? Aí, se eu fizesse só três horas ou três horas e meia, eu não ficava tonta, entendeu? Aí, com muita conversa, com muita, assim, não é certo fazer três horas e meia, não, porque tem que limpar o sangue, desculpa, tem que limpar o sangue por total, né? Tem que limpar, porque o que é a hemodiálise? A hemodiálise, ela limpa, ela faz... É o trabalho dos rins, né? Dos seus rins, é. A hemodiálise é o rim artificial que o paciente tem. Então, o paciente não pode deixar de fazer hemodiálise, porque, senão, ele vai infartar, ele vai ficar com falta de ar, ele pode, né? Pode morrer a qualquer hora. Então, é... Eu tive essa minha trajetória e, para acabar de completar, além de eu ainda engravidei. Fiquei grávida do meu filho, do Matheus, que hoje ele tem 22 anos. Fez 22 anos agora. Então, assim, para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo, mas eu não baixei a cabeça, eu não parei de jeito nenhum. E chegou uma época que o... Tu não parou, mas passou pela cabeça de parar? Não. Não passou. Mas eu sabia que eu precisava de um transplante, porque eu não podia parar. Eu não gosto de falar essa parte, que todas as vezes que eu falo, além de eu choro. Eu sou muito emotiva. Muito, muito, muito mesmo. A sociedade foi para o programa do Lobão, para chorar, para isso é não. É porque a história realmente é dolorosa, sabe? Muito dolorosa. Eu vou te contar a parte que as pessoas falam assim. Muita gente, muita gente não sabe. Eu nunca quis parar de trabalhar. Nunca quis. Na época, eu tinha minha filha pequena. Tinha minha família para dar conta de tudo. Só eu trabalhava. E eu nunca quis sair do Canário do Reino. E, quando a gente tem a oportunidade de falar, de ir para um programa, eu falo e falo mesmo, gente. Porque isso que aconteceu comigo lá no Canário, para mim, foi máfia. Eu era uma cantora muito valorizada, sabe? Muito querida e muito adorada na banda, até o momento de eu ficar, me deparar com essa enfermidade, sabe? E depois é que eles entenderam a gravidade da situação, principalmente o Chico Matas. Tem um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. Quando eles entenderam a gravidade da situação realmente, ele chegou para mim e me pediu para eu sair da banda, sabe? Na época. Então, isso aí, para mim, foi máfia. Para mim, foi. E as pessoas não sabem disso. Meus fãs, as pessoas de fora. Ah, porque tu saiu do Canários. Depois que eu saí do Canários, eu montei os balas do forró, eu e o sobrinho, o Alexandre da Rui 101. Depois que eu saí do Canários, eu fui abraçada na banda Brasas do Forró. Mesmo fazendo o tratamento, mas eu não parei. Eu não queria parar. E nem podia parar. E porque também cantar para mim era uma terapia, né? A doença era grave, sim. Mas não ia impedir totalmente de eu trabalhar. Tanto não impediu como tu trabalhou em outra área. Exatamente. Então, o apoio que eu tive nos Brasas, eu não tive na banda Canários do Reino. Não tive. O Chico Matos chegou para mim e disse, Marli, é melhor você parar para fazer seu transplante. Ele tinha toda a razão. Vai em busca do seu transplante e tudo. Converse com alguém da sua família para doar para você. Porque é perigoso, é melhor você cuidar da sua saúde. E eu disse, Chico Matos, eu não posso sair da banda agora, não. Eu disse, eu tenho vontade de fazer meu transplante. Mas aí, como é que eu vou? Você vai me dar apoio financeiro para me parar, para cuidar do meu transplante? Aí foi aí que ele se calou. Então, daí por diante, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para me sair do Canário do Reino. Eu pedi a ele, eu pedi. Por favor, para ele não me tirar da banda. Foi muito triste para mim. E eu sempre fui uma cantora. O pessoal diz, vai sair de casa para ir lá para o Arlindo para chorar. Lá para o Lobão para chorar. Não, gente, eu sou muito verdadeira. Sou chorona mesmo. Quando eu falo sobre essa história, me traz tristeza. Não mágoa nem raiva, mas me traz tristeza. Porque eu não teria coragem de fazer isso com ninguém. Porque foi o momento mais frágil da sua vida, que você precisava de mais apoio. De mais apoio. É incompreensível. Então, ele pediu para mim, eu pedi, pelo amor de Deus, Chico Márcio, por favor, deixa eu ficar na banda, enquanto eu arrumo alguma coisa para mim fazer. Porque eu não posso parar. Eu até que fiquei uns dias em casa, quando ele me pediu para sair. E o Franzel Loyola se sensibilizou. E colocou a volta da cantora Marli Moraes e tudo. Deu muita gente no briso, o pessoal tudo gritando o meu nome. Mas, Arlindo, daquele dia em diante, não tinha mais como eu ficar na banda. Entendeu? Se você é funcionário de uma empresa e a pessoa chega para você e fala isso, sabe? Ele disse assim, não, eu pago... Não tem mais ambiente, né? É, não tem mais ambiente. Não, eu pago suas contas e tudo. Mas, é melhor você cuidar da sua saúde. Eu disse, então, me dê um tempo até arrumar alguma coisa para mim fazer. Está certo. Aí, eu montei o projeto dos balas, juntamente com o sobrinho, com o Alexandre do Arroio 101. E não deu, não vingou o projeto, né? Porque o sobrinho desistiu. E só eu, para tomar de conta de um projeto. E, ao mesmo tempo, ter que ir para uma clínica de hemodiálise três vezes por semana, não tinha como eu dar conta de um projeto. Não tinha como eu empresariar uma banda, não tinha. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.